Olá, olá! Hoje a nossa aula é sobre polinômios. Então, vamos bem devagar, né? Porque é um assunto que costuma gerar alguns desconfortos, mas vai dar tudo certo. Vamos lá, então. Quando a gente fala de polinômios, é importante a gente saber alguns termos anteriores, né? Que vão estar associados ao polinômio, que podem aparecer no meio dos exercícios, das questões, enfim. Primeiro termo que a gente vai relembrar é o monômio. Os monômios, eles são um produto, uma junção de um número com uma incógnita, que normalmente é representado por uma letra, né? Esse número, ele também pode ser uma letra, mas ele vai ser uma constante. Em geral, aparece um número e uma letra associada. Essa letra, normalmente, é incógnita do meu polinômio, do meu monômio, enfim, e ela também pode ser chamada de parte literal. Então, os polinômios, eles são expressões algébricas formadas por esse agrupamento de monômios, né? Que pode ser uma adição de monômios ou uma subtração ali no meio, enfim. Já que a subtração é um tipo de adição, né? Coloquei aqui dois exemplos de polinômios pra gente ver. Um polinômio que traz incógnitas diferentes, que seria um polinômio com mais de uma variável. Normalmente, a gente não estuda isso no ensino médio ou num vestibular. Isso daí é assunto mais pra graduação, enfim, mas é legal a gente saber que existe. E a gente tem os polinômios com a mesma variável, a mesma incógnita, né? Que é o que a gente vai estudar hoje. Então, vamos a um polinômio P. O que é um polinômio? Vai ser aquela expressão... Normalmente, a gente estuda polinômios desde o fundamental, né? Um polinômio de primeiro grau, que a gente chama de equação de primeiro grau, é função de primeiro grau, função de segundo grau, é um polinômio do segundo grau. Então, a estrutura, a carinha do polinômio, a gente já tá até acostumado, entre aspas, só que normalmente até o segundo grau. E aí, agora a gente vai ver um polinômio de grau 3, grau 10, grau N, enfim. E aí, não vai desviar muito as consequências que a gente vai ver, só que a gente vai desvincular um pouco das raízes, porque normalmente quando a gente vê o polinômio do primeiro ou do segundo grau, a gente de imediato quer calcular uma raiz, só que o polinômio vai gerar muito mais coisa além disso, né? Então, vamos lá. Um polinômio que a gente vai escrever como AN, X elevado a N, mais AN menos 1, X elevado a N menos 1 e assim sucessivamente, em que os expoentes são todos números naturais, a gente vai chamar esse AN, N menos 1, N menos 2, A1, A0 de coeficientes. Normalmente, eles são números dados ou eles são constantes, como eu já falei no slide anterior. Esse N aí é o grau do polinômio e ele é o maior expoente que o polinômio vai ter. Então, às vezes, se o polinômio não tiver escrito na ordem decrescente do expoente, o N não é o primeiro, o N é o maior, tá bom? Tomar cuidado com isso, porque o examinador pode colocar em ordem trocada, né? Apesar de não ser uma coisa muito comum. AN é o coeficiente dominante, é o número ou aquela constante que acompanha a incógnita que tem o maior grau. Então, se a gente tem um polinômio, por exemplo, de terceiro grau e esse X³ está com 2 na frente, esse 2 é o coeficiente dominante. O A0 é o coeficiente independente, é aquele número ou aquela constante que não acompanha nenhuma variável, não tem incógnita associada a ela, né? Quando a gente fala de um P de alfa, por exemplo, vamos ver esse alfa como uma constante, um número, esse resultado, essa imagem é chamada de valor numérico do alfa. Então, a imagem do alfa no P é quando eu pego esse alfa, esse número e substituo em todas as incógnitas, né, do meu polinômio P. E aí o resultado disso é chamado de valor numérico que é a imagem. P de X igual a zero, então se eu tiver um polinômio que ele é só igual a zero, a gente chama de polinômio nulo. É só uma nomenclatura que pode aparecer em algum momento, né? Principalmente quando a gente for ver igualdade de polinômios. Se algum termo não aparece, isso significa que o coeficiente desse termo é zero. Por exemplo, eu tenho um polinômio do terceiro grau, que aí tá lá, 2x³ mais x. Uai, mas cadê o x²? O x² ele tá ali, só que se ele não tá aparecendo, quer dizer que o coeficiente do x² é zero. Então a gente teria, por exemplo, 2x³ mais zero x². E é importante a gente entender isso pra quando a gente estiver usando algumas técnicas que a gente vai ver mais pra frente hoje, tipo de cálculo de raiz, enfim. E quando não aparece esse termo, quer dizer que o coeficiente dele é zero. Beleza? Vamos começar então fazendo a questão 5. Vou convidar vocês a dar um pause. Quando terminar, a gente resolve junto. Muito bem, vamos lá então. Vou ler com vocês o enunciado. Chama-se valor numérico de um polinômio, eu acabei de definir, mas o próprio enunciado tá definindo novamente. O valor obtido é substituir a variável por um valor dado e efetuar as operações indicadas. Calcule então o valor numérico do polinômio p blá 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 para x igual a menos 1. Então onde tiver x no p, eu vou substituir por menos 1. Então inicialmente vai ficar p de menos 1 igual a 3 vezes menos 1 ao cubo, mais 5 vezes menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, mais 6. Menos 1 ao cubo é menos 1, menos 1 ao quadrado é 1 e menos 1 elevado a 1 é menos 1. Então resolvi aí as potências que pela ordem de operações, de força das operações, é a que a gente resolve primeiro. Depois a gente multiplica, que é a segunda mais forte, o segundo grupo mais forte, depois soma. Então 3 vezes menos 1 é menos 3, 5 vezes 1 é 5 e menos 4 vezes menos 1, cuidado com o sinal, menos com menos dá mais, 4, mais 6. Se eu for resolver isso daí, p de menos 1 é 12. Então a resposta é calcular o valor numérico do menos 1. O valor numérico do menos 1 é 12. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Vamos lá então. Questão 8, mais um assunto que a gente já viu só com o primeiro slide. A gente já consegue resolver várias coisinhas aí de polinômios. Então novamente, queria convidar vocês a pausar o vídeo. Depois que terminar, a gente resolve junto. Beleza, vamos lá então. O polinômio P, blá, blá, blá. E aí a gente já vê que ele não dá os coeficientes do P como números, mas como constantes, associadas a constantes, né? Mas ele fala que esse polinômio é de grau 2. Se esse polinômio é de grau 2, foi o que eu falei no penúltimo slide, o número que acompanha o x³ tem que ser zero, porque ele é de grau 2. Então o maior espante tem que ser o 2. E mais do que isso, o número que acompanha o coeficiente do x², ele não pode ser zero. Porque se ele for zero, ele não vai ser de grau 2, né? Então vamos lá. Como o P de x tem grau 2, então essas duas coisas são importantes. O coeficiente do x³ tem que ser zero, ele não pode aparecer, senão o exponômio seria de grau 3. E o coeficiente do x² não pode ser zero, senão ele não seria de grau 2, né? Essas duas condições, elas têm que ser satisfeitas nessa questão específica, tá? Da primeira equação ali que a gente escreveu, a gente tira que o m tem que ser 4. Porém, da segunda, a gente tira que m² não pode ser 16. Isso implica que para esse polinômio ser de grau 2, o m tem que ser 4 e ao mesmo tempo o m não pode ser nem menos 4, nem 4. Como é que eu vou satisfazer essas duas coisas ao mesmo tempo? O m tem que ser 4, mas o m não pode ser 4, porque se o m for 4, o coeficiente do x³ some, é o que a gente quer. Mas se o m for 4 também, o coeficiente do x² também some, e aí ele não vai ser de grau 2. Ou seja, a gente tem uma inconsistência aí nessa resolução, uma coisa que é impossível ele ser 4 e não ser 4 ao mesmo tempo. Logo, a resposta é a letra E. Ele não vai ser 2 de nenhum jeito. Não existe nenhum valor de m para que esse polinômio seja de grau 2. Existem valores para que esse polinômio seja de grau 3 ou de grau 1. Agora, de grau 2, impossível. Beleza? Olha aí que legal. Vamos então para mais um pouquinho de teoria. Quando a gente fala de polinômios, aí a gente pega dois polinômios diferentes, três, enfim, a gente pode fazer operações entre eles. Primeiro tipo de operação, apesar de eu já ter conversado com vocês que igualdade nem sempre parece uma operação, mas é a igualdade de polinômios. E aí tem alguns exercícios da apostila que vão trabalhar esse tipo de questão. Adição de polinômios. Se eu pegar um polinômio e somar com outro, como é que eu estruturo? Esse polinômio resultante. Subtração, multiplicação e divisão. Hoje a gente vai ver todas essas operações. E aí encerra o conteúdo de polinômio. É uma coisa razoavelmente objetiva, apesar de ter alguns raciocínios mais complexos para a gente desmembrar aí. O conteúdo é pequenininho. Então vamos para a identidade primeiro. Igualdade de polinômios. Quando a gente tem dois polinômios que são idênticos, eles só serão idênticos se eles forem idênticos para todos os números que eu substituir nas variáveis, tanto de um quanto do outro. Ou seja, para qualquer número complexo. Aí a gente já está trabalhando no universo dos complexos mesmo. E para qualquer número complexo que eu jogar em um ou no outro, o meu resultado, a minha imagem, o meu valor numérico vai ser igual. Beleza? Então, escrevendo isso no matematic case, dois polinômios são idênticos se somente se um polinômio, a imagem de qualquer x de um polinômio foi igual à imagem de qualquer x do outro para qualquer x, qualquer número complexo que eu substituir nos dois. Mas como que isso vai se dar na prática? Bom, algumas consequências de identidade de polinômios, de igualdade de polinômios. Primeira consequência muito importante, eles vão ter o mesmo grau. É impossível ter dois polinômios que são idênticos, né? Iguais, entre aspas, e que têm graus diferentes. Beleza? Segunda consequência, os coeficientes dos termos dos dois polinômios, dos termos de mesmo grau, eles vão ser iguais, eles vão ter o mesmo valor. Então, por exemplo, se o polinômio é de quarto grau e o número que acompanha o x à quarta é 5 em um, no outro também vai ser 5. Então, cada coeficiente dos termos que têm o mesmo grau, eles vão ter o mesmo valor. Beleza? Então, só com isso a gente já consegue também fazer mais uma questão. Convido novamente vocês a ler a questão 10, dar um pause e tentar resolver. Quando terminar, a gente continua junto. Vamos lá, então. Questão 10 da UNB. Na decomposição. Ai, meu Deus. Olha, isso daí já está meio assustador. Tem uma fração com um polinômio em cima e outra embaixo, igual à soma de duas frações. Ele quer que a gente calcule B² menos 4AC. Cuidado, gente. Não é porque tem B² menos 4AC ali que vai ser delta. Ele só pegou letras e quis fazer um arranjo com isso. Não tem nada a ver com a equação de segundo grau, nessa questão especificamente. Vamos lá, então. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou tirar o MMC das duas frações que estão do lado direito. Porque, afinal de contas, eu tenho uma soma de fração. Se eu tenho uma soma de fração, eu tiro o MMC no denominador para poder transformar essas duas frações em uma só e eu poder comparar com o que tem do lado esquerdo da minha equação, o outro termo. Beleza, vamos lá, então. Quando eu tiro o MMC, o MMC entre X e X² mais 1 vai ser o produto desses dois. Porque, como eles têm letrinhas no meio, eu não sei o valor, então vai ser o produto deles. Se eu pegar X vezes X² mais 1 e dividir por X, vai sobrar X² mais 1. Multiplica pelo A, né? Então vai ficar AX² mais 1. E, novamente, esse produto aqui, dividido por X² mais 1, vai ficar X. Então eu vou pegar esse BX mais C e multiplicar por X. Olha o que vai acontecer aqui. Em cima aqui, do lado direito, no numerador, eu vou fazer a distributiva. Vai ficar AX² mais A e BX vezes X, BX² mais CX. Mas olha que interessante. Os dois denominadores, eles estão iguais. Se eles são iguais, e a minha condição de existência já foi satisfeita pelo próprio enunciado, eu posso cancelar os dois. Se eu cancelo os dois, vai sobrar só o que tem nos numeradores. Então o numerador do lado esquerdo é igual o numerador do lado direito. Assim, eu posso transformar essas duas frações em uma equação. E aí eu queria propor mais uma coisa importante. Eu quero agrupar os termos que têm o mesmo grau. Então se a gente olhar aqui com atenção, eu tenho o AX² e o BX² também. Eu vou colocar esse X² em evidência. Então vai ficar X menos 3 do lado esquerdo e A menos B vezes X² do lado direito mais CX mais A. Gente, eu tenho um polinômio de um lado e um polinômio do outro. Eu tenho uma igualdade. Isso garante que esses dois polinômios, eles são idênticos, eles são iguais. Só que como eu falei no slide anterior, se eles são iguais, idênticos, o coeficiente que acompanha os termos de mesmo grau, eles vão ter o mesmo valor. Marina, mas do lado direito a gente tem um termo com X² e do lado esquerdo ele não aparece X². Voltamos ao que eu já dei de dica também. Se não aparece, não quer dizer que não existe. Quer dizer que o coeficiente dele é zero. Como assim, Marina? Eu posso escrever, por exemplo, X menos 3 como 0X² mais 1 vezes X menos 3. E do lado direito eu vou manter igual. E aí vai gerar consequência disso tudo, que é o mais importante desse tipo de questão. Se dois polinômios são idênticos, os coeficientes que acompanham os termos de mesmo grau, eles têm o mesmo valor numérico. Ou seja, o A mais B é zero. O 1 vai ser igual ao C e o menos 3 vai ser igual ao A. Se eu for mexer nessas equações aí, eu vou ter que o A é igual a menos B, o C é 1 e o A é menos 3. Só que como o A é igual a menos B e o A também é menos 3, vai ficar menos o menos 3, eu vou tirar daí da primeira equação que o B é 3, o C é 1 e o A é menos 3. Se eu substituir na expressão que ele pediu lá no enunciado, B² menos 4AC, vai ficar 3² menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Então, 3² menos 4 vezes menos 3 vezes 1 vai ficar 9 menos com menos aqui, mais 12, 9 mais 12, 21. Então, essa expressão que ele deu no enunciado, uma vez que eu encontrei aqui uma igualdade pornomial e pude descobrir os valores de A, B e C, eu vou chegar nesse resultado aqui, que é igual a 21. Tudo bem? Se você ficou um pouquinho confuso, volta, assiste de novo, dá uma pausa aí, dá uma analisada no que eu falei. Se ficou tudo certo, vamos seguir. Adição e subtração de polinômios. Quando eu for somar os polinômios ou subtraí-los, bom, a estrutura vai ser bem parecida, o mais importante é que eu vou gerar um polinômio resultante, vamos dizer assim, né? Quando for em adição, eu vou escrever os dois polinômios um do lado do outro e eu vou somar ou subtrair os coeficientes dos termos que têm o mesmo grau. Como assim? Peguei dois exemplos aí. 3x² mais 2... Perdão. 3x³ mais 2x² mais x mais 1. E esse é um polinômio e eu vou somar com outro polinômio. x³ mais 4x² menos 15x mais 1. Como eu estou somando, é só somar os coeficientes do mesmo grau. Então, se a gente for ver aqui, eu tenho um x³ com 3 de coeficiente e um x³ com 1 de coeficiente. Se eu for colocar esse x³ em evidência, eu vou somar 3 mais 1, vai dar 4. A mesma coisa eu vou fazer com x², 2 mais 4, 6. Com x sozinho, 1 menos 15 menos 14. E com o termo independente dos dois. 1 com menos 1 dá zero. Por isso que aqui ficou sem termo independente. Olha que legal. Então, esse daqui seria o meu polinômio resultante. Beleza? Se eu for subtrair, só vai ter uma coisinha a mais que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que distribuir um menos 1 que vai estar na frente do segundo polinômio. Então, eu vou mudar o sinal de todos os termos do meu segundo polinômio. Como assim? Peguei aqui o primeiro polinômio, o mesmo exemplo que eu dei em cima, só que ao invés de mais, agora menos. Esse menos, ele vai distribuir para todo mundo do segundo polinômio. Então, vai ficar menos x³, menos 4x² aqui, menos com menos mais 15x, menos com menos mais 1. Agora, eu vou fazer de novo a mesma coisa. Eu vou agrupar os termos que têm o mesmo grau e colocar em evidência. Então, vai ficar 3 menos 1, 2x³. 2 menos 4, menos 2x². 1 mais 15, 16x. E 1 mais 1, 2. Aqui, o termo independente já vai aparecer. E eu queria fazer uma observação com relação à adição e subtração. Quando a gente tem a adição ou a subtração de polinômios de mesmo grau, eu posso gerar um polinômio de mesmo grau ou de grau menor. Uai, Marina, mas como é que eu posso gerar um de grau menor? Já pensou se o coeficiente desse x³ aqui do exemplo da subtração, ele fosse 3 também? Se fosse 3 também, ia ficar 3x³ menos 3x³. E aí, ele ia sumir. Ia ficar x². Então, eu estaria somando dois polinômios que têm o mesmo grau ou subtraindo, no caso. E a subtração deles daria um polinômio de grau menor. Se o coeficiente dele originalmente já fosse menos 3x³, eu poderia somar os dois e dar um polinômio de grau menor. Então, eu posso dar um polinômio de mesmo grau, que foi o exemplo que eu dei aqui em cima, que ficou 4x³, de um grau menor, foi esse exemplo que eu dei agora, mas nunca de grau maior. Eu nunca posso somar, por exemplo, um polinômio de grau 3 e de grau 5 e encontrar um polinômio de grau 10. É impossível. Tudo bem? Cuidado com isso. Eu não posso encontrar como resultado um polinômio de grau maior se eu estou só somando ou subtraindo dois polinômios. Beleza? Não vai ser maior do que o grau de nenhum dos dois, tá? Multiplicação. Quando a gente vai multiplicar dois polinômios, a gente vai fazer a distributiva deles. E aí vai ficar uma coisa meio grandinha, né? A distributiva também é conhecida como chuveirinho, né? Para tanto, basta multiplicar cada monômio do primeiro polinômio pelos monômios do segundo polinômio. Vamos ver lá, tomar cuidado com o sinal, vamos ver um exemplo. Eu vou pegar aqui, eu peguei dois polinômios que um dos termos que o coeficiente independente, ele, na verdade, ele está com uma constante aí, tá? Mas não tem problema. A minha variável é o x, tá? E eu vou fazer distributiva normal. 2x vezes 2x, 4x quadrado. 2x vezes menos 4a, menos 8xa. E assim sucessivamente. Aqui é o meu polinômio resultante. Beleza? E aí eu quero fazer uma observação importante. O grau, ele vai aumentar, tá? Então, a multiplicação de dois polinômios, ela vai gerar como resultado um polinômio com o grau igual à soma dos maiores graus dos dois polinômios que estão sendo multiplicados. Como assim? Se eu estiver multiplicando um polinômio de terceiro grau por um polinômio de quinto grau, por exemplo, eu vou, em algum momento, fazer x³ vezes x⁵. x³ vezes x⁵ vai dar x⁸. É 3 mais 5, 8. Então, o meu polinômio resultante, quando eu estou fazendo uma multiplicação polinomial, vai ser um polinômio de grau soma dos maiores graus dos dois que eu estou multiplicando. Tudo bem? Mesmo que um seja positivo e outro negativo, os dois negativos, enfim, os coeficientes. O grau desse polinômio resultante vai ser a soma dos maiores graus dos dois polinômios que eu estou multiplicando. Beleza? E, por fim, a divisão. Quando a gente fala de divisão polinomial, é o último assunto aí de divisão, ela normalmente pode ser realizada por duas maneiras diferentes, a sua escolha, ou pelo método da chave, ou por Brio Ruffini. Beleza? Basicamente, a gente tem essas duas opções. E aí, eu queria fazer só uma observação importante, que eu não encontrei um espaço mais para frente, que eu coloquei nesse slide mesmo. Se eu tenho um polinômio que, separadamente, ele dá para dividir por um polinômio, por exemplo, x menos A, e por um polinômio x menos B, então, ele vai dar para dividir pelo produto desses dois polinômios. Tá bom? Então, se eu tiver um polinômio que dá para dividir por um e dividir por outro, ele vai dividir pelo produto deles dois. Tá bom? Tem alguns exercícios que a gente consegue fazer direto com esse resultado. Bora lá, então. Divisão pelo método da chave. A chave é aquele tipo de divisão que a gente aprende lá no ensino fundamental. Tem o dividendo, divisor, o quociente e o resto. Só que lá no ensino fundamental a gente pega um número, divide por outro número, o quociente é um número e o resto é um número. Agora, isso vai ser, todos esses termos serão polinômios. Podem ser números também, mas em geral eles são polinômios. Bom, vamos lá. Se a gente for escrever esse desenhozinho como uma equação, a gente vai ter que o polinômio P é igual ao produto do polinômio H vezes o Q mais o resto. É a mesma estrutura que a gente conhece lá do fundamental, quando a gente divide pelo método da chave lá no fundamental. Resultados importantes que também vem lá do fundamental. A mesma coisa, mantendo a ideia, o grau do resto desse polinômio, ele sempre vai ter que ser menor do que o grau do divisor. Porque se ele for maior, dá para dividir ainda mais. Então, o grau do resto tem que ser menor do que o grau do divisor. Se você encontrou um grau igual ou maior, você errou na divisão. Faz de novo. Beleza? Terceiro resultado, terceira coisa importante para ser falado aí. se o meu resto for igual a zero, então, esse polinômio que eu estou dividindo, ele é divisível pelo h, pelo divisor. Então, se o resto é zero, o enunciado pode falar assim, ah, o polinômio x é divisível pelo polinômio h. Então, eu já sei que o resto é zero. E tem muito exercício que a gente vai resolver pelo fato do resto ser zero. Tá bom? Quarto comentário a ser feito. se o grau do meu divisor for um, então, o meu resto, ele vai ser um número, uma constante. Por quê? Porque o resto não tem que ter sempre um grau menor do que o do divisor. Se esse grau for um, esse grau aqui tem que ser zero, né? Então, ou a resposta é o próprio zero se o dividendo for divisível pelo divisor. Nossa, que frase difícil, né? Ou o resto vai ser um número, tipo 30, 13, anyway. observação, última observação para a gente ir para os exercícios finais aí da aula de hoje. Se a divisão gerar como resultado um resto igual a zero, oh, eu já falei isso, na divisão por um polinômio de grau, um. Então, ao substituir a raiz deste polinômio na variável do polinômio dividendo, o resultado em contrato vai ser zero. Como assim, Marina? Isso daí é um teorema, tá? Tá na postida de vocês. Vamos supor, por exemplo, que o h de x é um polinômio de grau 1, ele é x mais 1, por exemplo. Se o resto deu zero nessa divisão, isso quer dizer que se eu pegasse a minha raiz desse polinômio x mais 1, que no caso seria menos uma raiz, e substituísse no x, substituísse na minha variável do p, que é o meu polinômio dividendo, eu encontraria como resultado zero. Eu não precisaria fazer essa divisão pelo método da chave. A gente vai fazer um exercício hoje que vai trabalhar esse raciocínio, mas é só para evitar esse método da chave, que às vezes pode dar um pouquinho mais de trabalho, sendo que ele pode ser feito de um jeito mais rápido, tá bom? Quando a gente chega lá, eu volto e relembro vocês dessa observação. Vamos lá, então. Vou fazer um exemplo pelo método da chave e aí a gente faz um exercício, tá? Exemplo. Na divisão do polinômio x³ mais 7x² mais 15x mais 9 pelo polinômio x mais 1, p de x é o dividendo, d de x é o divisor e o resultado vai ser q de x aqui na minha continha. E aí eu vou fazer bem passo a passo com vocês, tá? Eu vou pegar o meu primeiro termo do dividendo e dividir pelo primeiro termo do divisor, tá? Então, se eu pegar x³ e dividir por x vai dar x². Faz sentido? se eu fosse fazer igual a gente aprende lá no fundamental ia dar x² que foi o primeiro termo do quociente que eu encontrei. Eu multiplico aqui e jogo pra lá, né? Vai ficar x² vezes 1x² x² vezes xx³. Mas tem uma coisinha que vai ser diferente. Toda vez que eu jogar pra lá eu vou jogar com sinal trocado. Como assim, Marina? Ao invés de jogar pra cá x³ e x² eu vou jogar com sinal trocado. Então, eu vou fazer x² vezes 1x². Joga pra lá com sinal trocado. Vai menos x². x² vezes x vai dar x³. Joga pra lá menos x³. Tudo bem? Então, aqui vai ficar x³ menos x³ vai baixar o grau. Esse é o objetivo. e 7x² vai dar zero aqui, né? E 7x² menos x² 6x². Então, olha o que ficou aqui. 0 6x² e repete o que tá lá em cima. 15x eu abaixo e o 9 eu abaixo. Tudo bem? E aí, eu vou fazer de novo. 6x² dividido por x. 6x² dividido por x vai dar 6x. então 6x é o próximo elemento do meu quociente. 6x. Aí, eu vou fazer direitinho, tá? 6x vezes 1 6x troco sinal menos 6x. 6x vezes x 6x² vai pra cá trocando o sinal menos 6x². 6x² menos 6x² 0. 15x menos 6x 9x. 9x e o 9 aqui eu abaixo de novo. Por último, divide o primeiro termo desse quociente pelo primeiro termo daqui. 9x dividido por x 9. 9 vezes 1 9 vem pra cá menos 9. 9x 9x vem pra cá menos 9x. Não esquece que toda vez que vai pra lá troca o sinal. E aí, deu 0. O que a gente obtém aqui como resultado? Se o resto deu 0, eu posso afirmar que o P ele é divisível por x mais 1. Beleza? Vamos, então, fazer a questão 13. Tentem resolver usando esse método que a gente acabou de ver, tá? E aí, pausa o vídeo e daqui a pouco a gente continua. Vamos resolver, então. Primeira coisa, coloquei o P e o Q no método da chave. Vou começar aqui pegando o primeiro termo do P e dividindo pelo primeiro termo do Q. x ao cubo dividido por x quadrado vai dar x. Tudo bem até aqui? Acho bom. x, aí faz aqui vezes cada um desses termos aqui do Q mas joga pra lá com sinal trocado. Então, x vezes menos 1 menos x vai pra lá? x. x vezes x x quadrado vai pra lá? Menos x quadrado. x vezes x quadrado x ao cubo vai pra lá? Menos x ao cubo. Resolvendo essa continha vai ficar x ao cubo menos x ao cubo zero. No P original eu não tinha x quadrado então eu vou ter que baixar o x quadrado. E aí eu vou relacionar o x o menos 2x do polinômio original com o x que eu encontrei. E aí vai ficar menos x. E o 1 lá de cima copia lá embaixo também. Então, cuidado pra sem querer você não agrupar os termos de graus diferentes. Olha aqui eu agrupei o x ao cubo com o x ao cubo que cancelou. O x quadrado eu não consegui agrupar com ninguém só desci. o menos 2x agrupei com o x vai ficar menos x e o 1 eu não agrupei com ninguém porque não tinha aqui e ficou 1. Agora, de novo, eu vou dividir o primeiro termo daqui pelo primeiro termo de lá. Menos x quadrado dividido por x quadrado vai dar menos 1. Tudo bem? E aí multiplica. Menos 1 vezes menos 1 1 vai pra lá menos 1. Menos 1 vezes x vai dar menos x vai pra lá x menos 1 vezes x quadrado menos x quadrado vai pra lá x quadrado. Não esquece de trocar o sinal toda vez que vai pra lá pra fazer a continha. Então vai ficar menos x quadrado com x quadrado cancela menos x com x cancela 1 com menos 1 cancela Oh meu Deus! O resto deu 0. Se o resto deu 0 quer dizer que o polinômio é divisível. Beleza? Como o resto deu 0 polinômio P é divisível por Q. Tá bom? E o segundo método de divisão que a gente costuma usar é Brio-Ruffini. Na divisão de um polinômio A por exemplo por um polinômio B por Brio-Ruffini a gente faz a gente usa tipo um métodozinho que cruza duas linhas tá? E aí eu vou já dar o exemplo direto pra poder explicar como é que resolve. Eu peguei um polinômio A aqui do quarto grau e um polinômio B do primeiro grau e aí vem uma coisa importante pra gente usar a Brio-Ruffini o polinômio que a gente vai estar dividindo ele tem que ser do primeiro grau tá? E aí a primeira coisa que eu vou fazer é pegar este polinômio B x menos 2 e descobrir a raiz dele. Pra eu descobrir a raiz eu tenho que igualar a ló a zero então x menos 2 quando eu igualo a zero a raiz deu 2 então eu vou pegar esse resultado aqui deste polinômio de primeiro grau e colocar aqui nesse cantinho dessas dessas retinhas cruzadas que eu comentei com vocês então aqui vai a raiz deste polinômio beleza? É assim que a gente faz depois que eu coloquei aqui a raiz do polinômio que eu tô dividindo do que eu encontrei que é do primeiro grau esse polinômio eu vou colocar aqui todos os coeficientes de A então se eu for ver aqui devagarzinho os coeficientes quem tá acompanhando x à quarta é o 3 bota aqui quem tá acompanhando x ao cubo é menos 2 bota aqui quem tá acompanhando x quadrado é o 2 quem tá acompanhando x é o menos 1 cuidado com o sinal e quem tá sozinho é o 1 e Marina se não tivesse aqui por exemplo x quadrado eu ia ter que colocar zero aqui por exemplo ia isso é muito importante todos os coeficientes a partir do coeficiente do maior grau até o coeficiente independente todos eles tem que aparecer quando você vai fazer brio rufino se você se não tá aparecendo alguém ali quer dizer que o coeficiente é zero e aí você tem que pegar esse coeficiente zero e colocar no joguinho do brio rufino se não vai dar errado sua conta tudo bem? beleza o que vai acontecer então aqui como é que a gente vai usar o brio rufino primeira coisa é pegar esse coeficiente aqui que é o coeficiente dominante que é o coeficiente que acompanha o termo de maior grau e baixar tudo bem? essa é a primeira coisa que a gente faz baixei aí o que eu vou fazer agora eu vou pegar esse carinha e multiplicar pela raiz e depois somar com o próximo coeficiente então vai ficar 3 vezes 2 6 6 mais o menos 2 4 o resultado você joga pra baixo tudo bem? vou repetir pega esse primeiro coeficiente multiplica 3 vezes 2 6 depois soma com menos 2 6 menos 2 4 baixou beleza? agora eu vou repetir o procedimento pego 4 multiplica por 2 4 vezes 2 8 8 soma com 2 10 joga pra baixo tudo bem? bem simples só isso repete o processo 10 multiplica por 2 20 soma com 1 menos 1 perdão 19 beleza? 19 multiplica por 2 38 soma com 1 39 beleza? mas Marina e aí? o que que é isso? aqui a gente já tem todo o resultado da divisão nessa divisão do A pelo B o Q que é o meu quociente ele vai ser formado pelos os coeficientes desse quociente vão ser esses carinhas aqui até o 19 então o meu polinômio que era de quarto grau quando eu dividir por esse polinômio de primeiro grau ele vai ter como quociente um polinômio de terceiro grau e como resto um número uma constante tudo bem? então eu vou ter aqui que o meu Q o meu quociente vai ser 3X ao cubo mais 4X quadrado mais 10X mais 19 e o meu resto vai ser este carinha que tá aqui sozinho que é o 39 tudo bem? essa é a estrutura a gente faz a divisão de um jeito muito mais rápido você só multiplica a soma multiplica a soma multiplica a soma pá os primeiros números ali vão ser os coeficientes do meu quociente e o último número é o resto da divisão beleza gente? é só isso acabou isso é brio-rofino e aí uma observação muito importante se o resto for zero então o b é um polinômio que o a consegue dividir por ele e a raiz desse b é também raiz do a isso é muito legal então quer dizer assim muitas coisas a gente consegue tirar disso isso quer dizer que se eu pegar o meu 2 e substituir no meu a originalmente se o resto fosse zero e eu pegasse esse 2 e substituir isso por a minha resposta ia dar zero então assim muitas coisas a gente consegue descobrir disso e outra coisa muito importante e legal que a gente vai usar mais pra frente se ele é divisível no brio-rofino a gente vai baixar o grau e vai descobrir um outro polinômio que é divisível que o meu polinômio original consegue dividir por ele só que de um grau menor então eu consigo ir baixando os graus do polinômio através de brio-rofino e é bem legal dá pra usar isso pra bastante coisa tanto que por exemplo se eu tiver um polinômio de terceiro grau que eu conheço uma raiz eu uso o brio-rofino pra baixá-lo pra um polinômio de grau 2 e aí eu posso usar por exemplo som-produto ou báscaro pra achar as outras raízes desse meu polinômio original então assim dá pra usar muita coisa com brio-rofino é uma técnica bem legal que foi descoberta por um matemático cujo sobrenome era Rufino eu acho que na verdade tinha uma história de dois matemáticos igual aquela história do plano de Argonne-Gauss vamos lá então questão 16 penúltima questão da aula de hoje pausa o vídeo depois de vocês resolverem a gente resolve junto muito bem vamos lá então pra que o polinômio x ao cubo mais 4x quadrado menos px mais 6 seja divisível por x mais 2 olha aí seja divisível por x mais 2 x mais 2 é um polinômio de primeiro grau então eu posso dar brio-rofino é necessário que o p seja igual a lembrando que se ele é divisível o meu resto vai ser zero tá bom então eu vou fazer um brio-rofino primeira coisa encontrar a raiz desse x mais 2 igual a zero a raiz vai ser menos 2 esse menos 2 é o número que eu vou colocar aqui no cantinho superior esquerdo do meu joguinho de brio-rofino tá em seguida aqui eu vou colocar os coeficientes do meu polinômio dividendo que no caso é 1 4 menos p e 6 beleza primeira coisa baixa o o coeficiente dominante 1 multiplica a soma 1 vezes menos 2 menos 2 mais 4 2 2 multiplica a soma 2 vezes menos 2 menos 4 mais o menos p menos 4 menos p e depois de novo multiplica a soma menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8 e menos p vezes menos 2 2p 8 mais 6 14 14 mais 2p é o resto então o 1 o 2 e menos 4 menos p seriam os coeficientes desse grau desse polinômio de grau inferior que a gente descobriu só que o que importa pra gente é o resto por quê? porque ele falou que é divisível se é divisível o meu resto tem que ser igual a 0 então eu vou pegar o meu 14 mais 2p e igualar a 0 se eu pegar 14 mais 2p e igualar a 0 eu vou ficar que 2p igual a menos 14 logo p é menos 7 e era o que a gente queria descobrir então a resposta é a letra D beleza? pra gente encerrar a aula de hoje eu convido vocês a fazer a questão 20 da UNB tem 4 itenzinhos e aí depois que vocês terminarem a gente resolve junto muito bem vamos então pra resolução dessa questão primeiro item a soma de dois polinômios de grau N é um polinômio de grau N sempre? eu já falei sobre isso hoje se eu somar dois polinômios de um mesmo grau com certeza eu vou encontrar um polinômio de um mesmo grau? não necessariamente vou mostrar um contra-exemplo pra vocês eu vou pegar um polinômio P por exemplo 2x mais 5 e um polinômio Q menos 2x mais 6 se eu somar P e Q eu vou somar 2x mais 5 mais menos 2x mais 6 como é mais eu vou manter o sinal todos os sinais dos coeficientes do segundo polinômio e aí vai ficar menos 2x mais 6 o 2x vai cancelar com menos 2x e o meu polinômio resultante dessa soma vai dar 11 que é um polinômio de grau zero inferior ao grau dos dois polinômios originais que eu tinha escolhido como exemplo claro que a gente poderia pegar números exemplos contra-exemplos no caso então nesse item aí a gente vai ter que a soma dos polinômios gerou um polinômio de grau menor do que os dois o que torna o item errado próximo item se dois trinômios possuem as mesmas raízes então eles são necessariamente iguais o que é um trinômio é um polinômio com três termos com três monômios tudo bem será que isso é certo se eu tiver dois polinômios que tem as mesmas raízes então necessariamente eles vão ser iguais não necessariamente vamos para um contra-exemplo gente contra-exemplo depois da reforma otográfica juntou parece errado mas está certo é meio bizarro mas é a vida vamos lá então se P peguei dois exemplos da minha cabeça mas também existem infinitos contra-exemplos que a gente poderia ter P se P é o polinômio x quadrado menos 5x mais 6 e eu peguei um outro polinômio que menos x quadrado mais 5x menos 6 por soma e produto do primeiro poderia fazer por máscara também a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A vai ficar menos menos 5 5 e o produto 6 sobre 1 6 então a soma é 5 o produto é 6 as raízes são 2 e 3 já o segundo eu também vou fazer por soma e produto e aí vai ficar menos 5 sobre menos 1 5 e o produto menos 6 sobre menos 1 6 novamente as raízes vão ficar 2 e 3 uai eu tô tendo aí as mesmas raízes só que os trinômios foram diferentes tudo bem? então tá aí um contra-exemplo ah Marina mas eu poderia ter pego dois iguais e o item estaria certo né? então gente quando ele fala assim se dois trinômios possuem as mesmas raízes então eles são necessariamente iguais ele tá falando que isso sempre é uma verdade mas isso sempre é uma verdade? não eu acabei de mostrar um contra-exemplo é verdade pra alguns casos? sim mas eu não posso dizer que isso é verdade sempre como eu não posso dizer que isso é verdade sempre a gente vai julgar o item como errado a gente só julgaria esse item como certo se ele fosse verdade sempre 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 pra qualquer exemplo que eu pudesse imaginar tá bom? item 3 se um polinômio 3x ao cubo menos 12x quadrado mais x mais a é divisível opa ele é divisível se ele é divisível eu tenho três maneiras de resolver essa ou eu posso pegar esse polinômio p dividir pelo x menos 2 no método da chave ou eu posso pegar o polinômio p e dividir por 2 por Brio Ruffini ou eu posso ainda pegar o 2 que é a raiz desse x menos 2 e jogar no p como ele é divisível quando eu jogo no p o p vai dar 0 tudo bem? já falamos sobre isso também é um dos teoremas dessa aula inclusive que tá na apostila tá? se o polinômio p é divisível por x menos 2 então ao substituir 2 em p o resultado deve dar 0 então eu vou pegar o 2 e jogar em todos os lugares todos os x todas as minhas variáveis x no meu polinômio p então vai ficar p de 2 é igual a 3 vezes 2 ao cubo menos 12 vezes 2 ao quadrado mais 2 mais a e no lugar do p de 2 eu vou pôr 0 2 ao cubo é 8 2 ao quadrado é 4 2 sózinho é 2 3 vezes 8 24 menos 12 vezes 4 menos 48 mais 2 mais a 24 menos 48 mais 2 dá menos 22 o que implica que o a é 22 e o item falou que o a era 12 o que torna o item errado tudo bem? e agora o último item dessa questão sabendo que o polinômio p de x x ao cubo menos 7x quadrado mais mx mais m se anula nas duas raízes da equação blá 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 opa se ele se anula nas duas raízes dessa equação ele é igual a 0 nas raízes dessa equação se ele é igual a 0 nas raízes dessa equação olha o que eu vou tirar daí direto que as duas raízes dessa equação são raízes de p também faz sentido isso? espero que sim se a gente fizesse por soma e produto ou por báscara as raízes desse polinômio x quadrado menos 3x mais 2 a gente ia ver que as raízes são 1 e menos ou as raízes são 1 e 2 isso quer dizer que se o p se anula com essas raízes elas também são raízes de p logo se eu substituir o meu x do p por 1 e por 2 a minha resposta vai dar 0 igual o item que a gente acabou de fazer logo eu vou primeiro colocar p de 1 aí pra gente dar uma olhadinha p de 1 é 1 ao cubo menos 7 vezes 1 mais m vezes 1 mais n o que vai dar 1 ao cubo 1 menos 7 vezes 1 mais m 1 mais n menos 7 vezes 1 dá menos 7 1 menos 7 dá menos 6 somando 6 do outro lado vai ficar m mais n igual a 6 e eu vou substituir também o 2 o p de 2 vai ficar 2 ao cubo menos 7 vezes 2 quadrado mais m vezes 2 mais n 2 ao cubo é 8 2 ao quadrado é 4 2 elevado a 1 é 2 é 7 vezes 4 menos 28 8 menos 28 20 então vai ficar 2m mais n igual a 20 e aí o que eu vou fazer eu tenho que m mais n é 6 e 2m mais n é 20 sisteminha tudo bem subtrair acima pela de baixo o m vai dar 14 quando eu substituir esse m em qualquer uma das duas eu vou achar que o n é menos 8 isso quer dizer gente que eu descobri quem é o p o meu polinômio p ele vai ser x ao cubo menos 7x quadrado mais 14x menos 8 esse é o meu polinômio p e aí eu vou para o que a questão quer uma vez conhecido o p os nossos problemas acabaram né ele quer saber qual é o quociente da divisão do p por esse outro polinômio aí eu vou usar o método das chaves para poder fazer essa divisão porque esse polinômio aí divisor é do segundo grau então não seria conveniente usar abril rofim beleza começa lá de novo x ao cubo dividido por x quadrado dá x x vezes 2 2x vai para lá menos 2x x vezes menos 3x menos 3x quadrado vai para lá mais 3x quadrado x vezes x quadrado x ao cubo vai para lá menos x ao cubo então vai ficar menos x ao cubo mais 3x quadrado menos 2x lembrando que os sinais vão trocados tudo bem x ao cubo menos x ao cubo sumiu menos 7x quadrado mais 3x quadrado menos 4x quadrado mais 14x menos 2x 12x menos 8 agora a gente vai de novo pegar o primeiro termo daqui e dividir pelo primeiro termo de lá menos 4x quadrado dividido por x quadrado vai dar menos 4 e aí de novo menos 4 vezes 2 menos 8 vai para lá 8 menos 4 vezes menos 3x 12x vai para lá menos 12x menos 4 vezes x quadrado menos x quadrado vai para lá mais 4x quadrado olha que lindinho todo mundo cancelando e o resto dá zero como a gente esperava porque a gente já sabia que um era divisível pelo outro né então o resto tinha que dar zero se não der zero a gente tinha errado alguma coisa e o mais importante o quociente é x menos 4 como o item falou o que torna o item certo beleza gente então agora para casa vocês podem fazer todos os exercícios da apostila desse capítulo vocês já estão aptos tá bom espero que vocês tenham entendido qualquer coisa mandem dúvidas no whatsapp da academia beijo dá tchau pra mim tchau tchau tchau